Já, já, você não ouviu mal não, você está ouvindo bem, está ouvindo melhor do que o automático. O detalhe é o seguinte, um homem vai até uma quadra de esporte na cidade de Tchumão observar a movimentação lá só, que ele estava querendo pegar o rival, andava armado. Você quer saber o final dessa história? Eu já sei, o cumpadre Francisco Sousa já sabe, sabe porque a polícia repassou pra nós. Já eu te repasso, já eu te conto, espera aí, calma, calma, vai tomar um copo de água e volta, senta na cadeira, assiste o careca. Que ele mostra já, já, eu disse já, 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 já mesmo.